Fala torcedor, fala torcedor, eu tô chegando no canal pra gente falar de Grêmio, o Tricolor venceu o Atlético Goianiense e o técnico Renato viu jovens estrearem e bem como titulares da equipe gremista, ele ainda foi questionado sobre Jeromel e Vitor Ferraz, qual a condição desses jogadores pro confronto diante do São Paulo, falou sobre Alisson que voltou depois de um bom período afastado por conta de uma lesão grave que ele teve no tornozelo e ainda o treinador está na bronca com algumas críticas e perguntou, será que o trabalho não é bom? Tanto é que eu coloquei isso na capa desse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like também, porque isso valoriza o trabalho que eu faço aqui no canal Repórter Bruno Flores, já somos mais de 14 mil inscritos no canal, muito obrigado, sempre estou muito satisfeito com os números, porque a ideia do projeto aqui do canal é trazer informação, então quanto mais gente está junto eu acho muito satisfatório, mas eu quero mais né, então se inscreva aí no canal se você não é inscrito ainda e claro né, deixa o like aqui, deixa um comentário também sobre todas essas informações e eu quero começar esse vestiário do Grêmio falando sobre os jovens que jogaram hoje Wanderson e Juan especialmente que atuaram no sistema defensivo, o Rodrigues, outro jovem para o sistema defensivo, zagueiro do Grêmio, ficou no banco, nem foi utilizado, isso porque ele deve jogar na quarta-feira, eu já vou explicar, primeiro Juan e Wanderson, Wanderson é envolvido no cruzamento do primeiro gol, que acabou desviando do Dudu e enfim, entrou lá e de fato o Wanderson teve participação no primeiro gol do Grêmio, e o Juan que até em determinado momento errou uma bola lá na saída de jogo com o Roberson e aí acabou recuperando lá depois também teve uma reação muito rápida e conseguiu né, demonstrar a velocidade que é um dos principais atributos desse zagueiro da base gremista. Renato encheu eles de elogios na entrevista coletiva, disse que o Juan foi muito bem, disse que ele vai ser o futuro da zaga do Grêmio junto com o Rodrigues, falou que o Wanderson também recebeu muita confiança, que foi muito bem e que vai precisar dos jovens para esse restante de calendário aí de 2020 que vai se estender em 2021, ainda com Copa do Brasil e também com o Campeonato Brasileiro. Bom, os dois jogaram porque o Grêmio tem problemas no sistema defensivo né, o Jeromel e o Vitor Ferraz nem ficaram no banco e aí jogaram então na direita o Wanderson e na zaga o Juan. O Rodrigues ficou no banco, primeiro, o Rodrigues ficou no banco porque o Jeromel não deve ter condições de atuar contra o São Paulo, a tendência é que ele não atue, nem fique no banco. Então o David Bras que também vem de um problema muscular e o Paulo Miranda que está voltando de lesão, então o Rodrigues é que deve jogar ao lado do Kahneman. O Paulo Miranda até jogou contra a equipe do Atlético Goianiense, foi titular, jogou os 90 minutos, mas o Paulo Miranda vem de lesão. E o David Bras está no departamento médico, com o Jeromel também no DM, a tendência é que o Rodrigues jogue contra a equipe do São Paulo ao lado do Kahneman. Se ele não jogar aí, houver uma recuperação do Jeromel, o que é muito difícil, ou então o David Bras se recuperar, o que é um pouco mais provável, aí sim o David Bras joga e o Rodrigues espera. Mas é mais ou menos o que já aconteceu em outros momentos, quando o Kahneman, por exemplo, viajou para São Paulo para o jogo contra o Corinthians e não podia jogar. E aí o David Bras ficou no banco porque depois tinha jogo contra o Guarani, mais ou menos assim. Então é uma preservação o Rodrigues no banco, porque ele pode e é até bem possível que jogue na quarta-feira. O Jeromel não deve jogar, mas o Vitor Ferraz ainda é uma dúvida, ele saiu sentindo um problema, ele teve aliás um problema muscular contra o São Paulo, sentiu ali o posterior da coxa, e o Renato foi questionado sobre isso pelo meu colega Bruno Soares da Rádio Grenal, e o Renato não respondeu. Ele disse, ó, liga aí 7h45 da quarta-feira que eu vou te passar as informações. Claro que ele não vai passar, né? Então foi rápido aí o Renato para ter de versar sobre esse assunto, mas a tendência é Vitor Ferraz jogar e o Pedro e o Jeromel não ter condições de jogo pelos problemas e pelos sinais aí que eles deram, o Jeromel sentindo e saindo do jogo e o Vitor Ferraz tendo ali um desconforto, um incômodo, mas que não gerou tantos problemas assim. E para fechar esse vídeo eu quero falar do Alisson também, porque o Alisson jogou os 90 minutos, mas não iria jogar os 90, só que o Wanderson teve câimbras e aí o Renato teve que segurar a substituição, mas o Alisson está voltando também, depois de mais de dois meses fora com uma lesão ligamentar no tornozelo, está voltando devagar, mas jogou os 90 minutos hoje e deve estar em condições para o jogo contra o São Paulo. Basta saber agora, por parte do Renato, se ele vai utilizar o Alisson contra o São Paulo. Depende também da reavaliação médica, do quanto esses 90 minutos vão afetar na condição física do Alisson na reapresentação amanhã. Para fechar de vez o vídeo, o Renato fez essa pergunta que está aí na capa do vídeo. Será que o trabalho não é bom? Renato foi questionado pelos colegas da Rádio Pachola sobre a condição de... Como é que ele trabalha o time para ter variação tática, para implementar algumas mudanças de jogo, se ele tem jogos de 3 em 3 dias e não tem semana cheia de trabalho? O Renato não respondeu essa pergunta, mas o Renato deu aquela clássica criticada na imprensa, em quem diz que o trabalho não é bom, em quem fala sobre a questão de alguns jogadores que não vão bem, de cobranças excessivas ao Grêmio, ao rendimento, comparado a equipes que treinam uma semana inteira, que não tem 3 competições como o Grêmio tinha até 10 dias atrás, ou agora com 2 competições Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Só que, diferentemente de outras vezes, o Renato fez essa pergunta. Será que o meu trabalho não é bom? O que é um trabalho bom então? O Renato em outros momentos não tinha feito essa pergunta com essas palavras. Dessa vez ele foi um pouco mais adiante em relação a essas críticas, em relação à imprensa. Eu até, vocês sabem aqui no canal, não faço juízo de valor, não dou opinião aqui, eu dou informação. E o Renato, isso é informação, deu essa cornetada de novo na imprensa e nesse sentido ele fez essa pergunta que ele não tinha feito em outros momentos, que é, será que o trabalho do Renato não é bom? O que você acha? Você responde agora aqui no canal. O trabalho do Renato é bom ou não é? Escreve aqui, ó, na caixinha dos comentários que eu quero saber. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e deixe o seu like também, porque isso valoriza o trabalho que eu faço por aqui. E claro, né, fiquem ligados, porque a qualquer momento eu tô voltando com mais informações da Dupla Grenal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!